Explorando os mistérios do cemitério assombrado de Union, Connecticut, nos Estados Unidos. Bem-vindos de volta, amantes de mistérios e caçadores de fantasmas, a mais uma aventura em busca do paranormal. Hoje, mergulharemos nos corredores sombrios e misteriosos do cemitério de Union, Connecticut, um lugar de mistérios arrepiantes e aparições inexplicáveis. Mas antes, quero pedir que deixem o like. Tô vendo visualizações, mas cadê o like? Não custa nada, nem dói. Dá o like aí e inscrevam-se no canal sem esquecer de compartilhar para outros amantes do sobrenatural. Muito obrigada! Este cemitério com mais de 400 anos de história é um dos mais assombrados dos Estados Unidos. E isso foi confirmado até pelo casal mais famoso do paranormal, Eddie e Lorraine. Desde os tempos coloniais, tem sido o lar de inúmeras almas inquietas e histórias de terror que resistem ao teste do tempo. Mas por que existem almas inquietas? São coisas difíceis de entendermos, mas de acordo com pessoas que conseguem sentir a presença delas e até mesmo manter um certo diálogo, dizem que eles ficam presos à terra por algo que deixou mal resolvido, ou por apego a um lugar ou a uma pessoa. Às vezes também não sabem que estão mortas e continuam fazendo o que faziam em vida. Neste cemitério, dentre tantas aparições, tem uma que deixa todos de cabelo em pé. Isso porque ela faz questão de aparecer. Se trata de um fantasma que mais intriga os investigadores paranormais, a lenda da mulher ou dama de branco, como é conhecida. Testemunhas afirmam tê-la visto vagando dentro do cemitério, se deixando ser fotografada e até mesmo filmada. Parece que este espírito tem algo que a mantém ligada ao cemitério. Há quem diga que ela vaga à procura de seu filho, mas ninguém sabe ao certo. Outro lugar que a dama de branco é vista é pela rodovia, próxima ao cemitério, sempre à noite. Ela parece perdida e desorientada, como se estivesse em busca de algo ou de alguém. Surpreendentemente, muitos relatos contam que ela foi atropelada diversas vezes, mas desaparece, sem deixar rastros. E a aparição da mulher de branco não está sozinha. Ao lado dela, muitas vezes é avistado um fazendeiro fantasma, trajando um chapéu de abas largas, com um olhar meio sombrio. Mas quem era ele em vida? Por que esses dois espíritos estão sempre juntos? As respostas permanecem em voltas em mistérios. Mistérios estes que provavelmente nunca serão revelados. Numerosos investigadores paranormais tentaram investigar o segredo por trás dessas aparições. Equipados com câmeras, equipamentos de detecção de temperatura e dispositivos de gravação de áudio. Eles passaram noites inteiras nos corredores silenciosos do cemitério em busca de respostas. Mas nada, tudo continua envolto em um mistério deixado pelo tempo. De acordo com algumas fotografias tiradas da dama de branco, é possível ver que ela tem cabelos negros e longos, usa um boné e seu vestido é típico de usar à noite. Um relato verídico foi de um bombeiro que estava a trabalho e passava na rua próxima ao cemitério, quando do nada, uma mulher toda de branco se jogou no carro dele, caindo do outro lado. Assustado com o acidente, rapidamente saiu de seu carro, mas não achou mulher nenhuma, só o capô de seu carro que estava amassado. Em 1935, um homem perdeu a vida de forma muito cruel em um acidente envolvendo fogo. Tempos depois, em muitos momentos, era costume de ver uns olhos vermelhos observando entre os arbustos do cemitério. Aquilo causava pânico nas pessoas. Muitos chegaram a sentir até sua respiração perto e sentir uma presença acompanhando dentro do cemitério. Alguns relatam ser este homem. Choros, risos, passos, presenças são coisas que acontecem frequentemente neste cemitério, que para o povo da região é assombrado. No entanto, mesmo com toda a tecnologia moderna, o mistério do cemitério de União permanece. Será que a mulher de branco e o fazendeiro fantasma continuarão a vagar pelos corredores deste cemitério assombrado? E os olhos vermelhos, como é conhecido, também continuarão por lá? Só o tempo dirá. Uma coisa é certa. O cemitério de União permanecerá como um dos lugares mais misteriosos e assustadores dos Estados Unidos. Boa noite.